Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês um passo a passo bem prático de como usar o retinol. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que ele deve ser usado somente à noite. E agora eu vou começar lavando o meu rosto, então, que eu tô com o skincare do dia, protetor solar, enfim. Então a gente precisa remover bem essa maquiagem, esse protetor solar, pra que o ativo, ele realmente funcione na nossa pele. E retinol, como eu já mencionei em outros vídeos pra vocês, ele melhora muito a questão aqui dos poros dilatados. Ajuda também na produção do colágeno, no aumento da produção do colágeno. Então, a gente tem uma melhora aqui nos pezinhos de galinha, na firmeza da pele. E por ele aumentar a renovação celular também, consequentemente, a gente vai ter um clareamento de manchas. Ele não é um ativo específico clareador de manchas, mas a gente vai ter esse aumento da renovação celular. E aí, células novas vão vindo aqui e melhorando muito o aspecto da pele. Dá um glow muito bonito. Então, assim, ó, se vocês estão começando, não utilizem todos os dias, tá? Escolham dois dias na primeira semana, dois dias na outra semana também, bem afastados, pra que a gente não tenha um efeito contrário na pele. A gente não quer isso. Eu vou começar lavando o meu rosto com esse gel de limpeza aqui. Eu vou usar o da Paiô. Ele remove muito bem esse protetor solar, por isso que eu escolhi usar ele. Eu só vou prender meus cabelos. Então, pra lavar o rosto primeiro, eu molho o meu rosto, tá? Deixo ele umedecido. Aí eu coloco aqui o produto na minha mão. Ele é um gel transparente, esse aqui da Paiô. Aí eu faço aqui, ó. E aí faço massagem. Ele tem uma essência bem leve. Eu gostei bastante, porque ele remove muito bem, assim, o protetor solar. Deixa a pele bem limpinha. Vou deixar aqui na descrição pra vocês os links de todos os produtos que eu falar, tá? E aí, pra secar o rosto, vocês vão dando batidinhas, assim, ó. Pra gente não agredir a nossa pele, tá? Então, o rosto, ele tem que estar muito seco pra receber o retinol. Vocês podem ver que a pele já tá bem limpa, seca também. Então, eu tenho três opções pra mostrar hoje aqui de retinol pra vocês. Tenho o meu queridinho da Principia, que ele é a 0,3%. Então, é a maior concentração de retinol permitida em cosméticos, tá? Aqui no Brasil. Tenho também o Revitalift da L'Oreal. Que ele tem uma concentração menor, 0,15%. Então, metade desse da Principia. E eu tenho também esse aqui, que é o Bacuquio, que é o retinol da Simple Organic. Ele não é retinol, exatamente. Então, ele é uma molécula que ele tem um desempenho similar. E, no caso, ele não tem tanta comprovação científica. A gente tem poucos artigos comprovando isso. Aí, eu sugiro esse aqui, no caso de peles sensíveis, com rosácea. Então, vão ter ótimos efeitos com ele também. Claro que os efeitos, eles não são tão intensos e tão rápidos. Mas, tem também, ao longo prazo, ótimos efeitos. Inclusive, gestantes, a opção é Bacuquio, tá? Não é retinol. Então, não pode ser utilizado nem gestantes, nem quem tá amamentando. Então, eu vou colocar hoje. Eu vou usar o da Principia. Se vocês estão começando a utilizar o retinol, nunca utilizaram. Vocês podem fazer uma fina camada com um creme hidratante. E aí, depois, aplicar o retinol. Mas, isso é por um período pequeno, porque, senão, a gente não vai ter exatamente os efeitos do retinol. A gente vai estar diluindo esse serum aqui, por colocar uma camada na frente. Então, a gente não vai estar permitindo uma maior concentração ali, permeando na nossa pele. E aí, o ideal é que a gente aplique primeiro o retinol. Então, são três gotas. É exatamente essa quantidade aqui. E aí, se vocês têm, por exemplo, em creme, que tem o creme que é o retinol da SkinCeuticals. E esse ali é um grão de ervilha só que vocês vão aplicar no rosto. Então, como é que eu vou aplicar em todo o rosto? Vocês podem ir pegando aos poucos o produto e colocando aqui em diversas partes, assim. Por exemplo, aqui no meu queixo. Aqui nessa região onde eu tenho um pouquinho de poros dilatados. Aqui, ó, pra gente conseguir colocar todo o produto no rosto. Aí, aqui na testa. Pra melhorar a qualidade da pele. E aí, depois, eu vou, então, espalhar. Porque a quantidade é realmente bem pequena. Como eu mencionei pra vocês, ele é só utilizado à noite, tá? Então, não é utilizado durante o dia. E aí, no outro dia de manhã, eu vou lavar o meu rosto. Espalhei bem, vocês vão ver que é super rápido. E esse aqui da Principia seca também de uma forma bem eficaz. Ele fica bem sequinho. Então, se vocês têm pele oleosa, pele mista, pele seca, todos os tipos de pele, vocês vão gostar bastante desse serum. Aí, espero secar só mais alguns segundinhos. Enquanto eu tô espalhando, ele já tá secando. E vou vir com o meu hidratante. Gente, eu trouxe três opções de hidratantes aqui pra vocês também. É muito importante que vocês façam a hidratação na pele, tá? Então, eu trouxe três aqui. O CeraVe, que ele é específico rosto. Mas vocês podem utilizar também a versão corpo e rosto. Eu tenho o Epidrate Calm, que eu gosto bastante dessa versão aqui. Ele tem... Ele é muito suave pra pele. E eficaz também contra a vermelhidão. Então, se vocês estão com áreas avermelhadas, sensíveis, ressecadas, esse Epidrate Calm aqui, muito por causa da vitamina B5, é ótimo pra pele. Assim, ó. É questão de minutos que acalma mesmo a pele. E eu trouxe essa outra versão, essa outra opção aqui pra vocês. Que é o da Principia. Então, ele é bem completo. Pra quem tem uma pele bem ressecada, uma pele seca, mais madura. Vai ter muitos benefícios aqui, utilizando esse cosmético. Porque ele tem uma junção de muitos ingredientes que são potentes mesmo, em relação a ressecamento e hidratação. Pra as peles mais de mista, a oleosa, eu prefiro este aqui, o CeraVe. Porque ele fica super leve. Assim, bem levinho na pele. Então, eu vou aplicar uma fina camada também. Não precisa muito creme. E aí, vocês também não vão gastar tanto. Mas é bem importante que a gente faça essa hidratação, tá? É uma etapa muito importante, assim, no Skin Care. Não apliquem o retinol aqui nessa área dos olhos. E o retinol, ele é sensibilizante. Então, pode acabar aí provocando uma sensibilidade nessa região, que é um pouco mais sensível. E nem aqui nessa região do nariz. Então, eu apliquei aqui. O pescoço é a mesma coisa. Então, vocês podem aplicar uma gotinha junto com o creme, assim, no pescoço. Vocês podem fazer essa misturinha pra que ele seja bem suave. E aí, no outro dia, muito protetor solar, tá? Inclusive, no pescoço. Não esqueçam. Então, eu vou colocar aqui, ó. Uma gotinha do retinol. Numa quantidade de creme. Pra que realmente, justamente, ele entre de uma forma mais suave aqui no pescoço. Porque a gente não quer essa pele do pescoço sensibilizada. Então, no momento que eu misturo, eu acabo diluindo bastante esse retinol. E ele não vai entrar dessa forma. Ele não vai sensibilizar a pele, tá? Então, eu faço isso aqui no pescoço. Pra que a gente melhore essa flacidez aqui do pescoço, tá? Que pode acabar acontecendo aí com a idade. A partir dos 25 anos, a gente tem uma diminuição desse colágeno. E aí, a gente dá aquela ajudinha aí pra evitar o envelhecimento precoce. Pronto. Aí, já tô pronta no meu skincare da noite. Posso ir dormir. No outro dia de manhã, eu vou retirar, vou lavar o rosto. Eu utilizo de novo o gel de limpeza. Eu gosto de utilizar o gel de limpeza. Eu preciso sentir, assim, a pele que ela esteja realmente, assim, bem limpinha. E pra mim, a água não é suficiente. Mas, claro que isso vai muito da preferência de vocês. Então, no outro dia, um antioxidante. E um protetor solar. Então, já falei bastante aqui de várias opções de antioxidantes pra vocês. Que é bem importante ali no cuidado com a pele. E aí, depois, o protetor solar. Apenas isso. E vocês estão prontas aí. É só aguardar os resultados. Lembrando que os resultados, eles não são tão rápidos assim. A gente começa a perceber ótimos resultados com retinol do primeiro mês, tá? Nas primeiras semanas. Mas, em relação ao aumento da produção de colágeno, diminuição de rugas. Vocês têm que ter um pouquinho mais de paciência, tá? Porque ele vai amenizar, sim. Mas, a gente precisa dar mais tempo pra nossa pele ali trabalhar e fazer tudo isso. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês em relação aos cuidados aí de começar a utilizar o retinol. Se ficou mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês. E deixa um like aqui pra mim. Isso me ajuda muito com o crescimento do canal. Se inscrevam, se vocês ainda não são inscritos. E até o nosso próximo vídeo, então. Tchau! Tchau! Tchau!